O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu ajo assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nenhum minuto ou segundo são iguais. Na semana passada, exatamente na segunda-feira passada, estava aqui entre eu e o Vinícius, nesse espaço, sentado aqui nessa poltrona, o Bernardo Ribeiro. E foi interessante porque o Bernardo não era convidado no nosso programa. Mas aí eu vi o Bernardo descendo as escadas que ficam aqui atrás das câmeras e que vocês em casa não podem ver, obviamente. E aí eu vi o Bernardo lá e ao vivo mesmo aqui no programa, que já estava quase, já estava me despedindo no programa. Só que eu tinha um carinho muito grande pelo Bernardo. O Bernardo sempre foi um garoto muito solícito, um garoto muito do bem. Foram inúmeras as entrevistas que eu tive a possibilidade de fazer com o Bernardo, mesmo quando ele estava no futebol do exterior. E quando ele vinha de férias, ele sempre dava uma passada aqui no Esporte TV Zoom para falar de como foi a temporada dele e tudo mais. E aí eu avistei o Bernardo, descendo daquela escada. Ô Bernardo, vem cá, tal, tal. E ele meio sem jeito, sem graça, porque ele daria entrevista para o colega Davi Massano num programa que sequer foi ao ar, porque iria ao ar de forma inédita nessa semana. Então ele gravou o programa enquanto a gente estava aqui ao vivo. E aí eu convidei. E aí o Bernardo sentou aqui, entre eu e o Vinícius. Deu tempo rápido da gente fazer só uma pergunta, de brincar, como sempre. Eu sempre brinquei com ele da aliança muito grossa no dedo. Falei, é aliança para chamar a atenção. Inclusive, ele esteve até brincando, obviamente, uma briga com a esposa dele, porque eu fiquei brincando aqui no programa. Falei, rapaz, você que era o maior pegador que tinha, conquistava todas as meninas. Quer dizer, eu falei isso ao vivo no ar, nessas inspirações à lá Silvio Santos. E aí o Bernardo depois brincou comigo. Pô, você me deixando numa situação péssima. Eu fiz programa de rádio com ele na semana retrasada, fiz programa de TV com ele. Ele participou aqui na semana passada, mas sempre participava dos nossos programas. Foi um dos que mais veio esse ano, até diga-se de passagem, né, ô Vinícius? Eu acredito até que se a gente for fazer uma contagem, talvez o Bernardo tenha sido o que mais veio ao programa nesse ano, ao lado ali do Siqueira. Bernardo e Siqueira são os que mais vieram ao programa. E a vida é um sopro, né? A vida é essa coisa que a gente vai buscar. Eu acho que a gente talvez vai passar muito tempo, todo o tempo, buscando um argumento ou uma explicação para o que aconteceu com o Bernardo, que acabou sendo convocado aí pelos céus de forma muito rápida. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os amigos do Bernardo, quero deixar um abraço para a família e dizer a vocês que realmente não tenho qualquer palavra para dizer, não tenho. Que possa expressar, que possa explicar o argumento. O que eu posso dizer é que não pintarei o Bernardo como um santo, mas posso dizer que o Bernardo era um garoto de uma simpatia extraordinária, de uma simplicidade, um garoto que sempre tratou com muita dignidade a quem quer que fosse, fosse rico, fosse pobre, fosse poderoso, não fosse poderoso, ele sempre tratou as pessoas com muita dignidade. a quem quer que seja, ele sempre foi muito carinhoso. E o Bernardo era realmente aquele garoto que estava aqui na semana passada, de sorriso fácil, de uma expressão muito interessante, inteligente, e que deixa realmente, exatamente, o espaço aqui vazio. deixa esse vazio, que é exatamente esse espaço que não pode se compor por algo material e que a gente realmente fica muito sensibilizado. Fala com Deus, Bernardo. Vinícius, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu quero prestar nessa boba homenagem ao Bernardo Ribeiro. E no final do programa a gente também tem mais uma homenagem ao Bernardo para dedicar esse programa de hoje, mas dedicar também tudo aquilo que é de bom que a gente pode conquistar ao longo do tempo a esse menino, ao Bernardo Ribeiro. Acho que você já expressou quase tudo, né? E o Bernardo, além de um atleta excelente, de muito talento, um grande potencial, era um ser humano fantástico, desse jeito mesmo que você descreveu, de sorriso fácil, tratava todo mundo de forma igual, um cara responsável, um cara simples, né? E sempre que uma pessoa muito jovem, inclusive da minha idade, 26 anos se vai, a gente para para fazer algumas reflexões, né? E uma das que eu faço nesse momento é sobre a eternidade. E uma vez eu escrevi que tem gente que vive uma vida inteira e não consegue ser eterna. E tem gente que em poucos segundos consegue entrar para aquilo que a gente considera ser a nossa eternidade. Então, acho que o Bernardo, ele deixa a vida para entrar na história de todo mundo que ele conviveu, todos os lugares que ele passou, inclusive no Friburguense, e no convívio com toda a imprensa, né? Sempre muito solícito, sempre tratou muito bem. A gente se despede de um grande amigo. É. Cheio de sonhos e expectativas, né? Que, de certa forma, ficam pelo caminho ou ficam de legado para que seu irmão Biel possa cumprir no futebol. Hoje eu falei exatamente isso com o Biel, que é um bom jogador. Aliás, eu diria que o Biel é até melhor de bola do que o Bernardo, né? E eu falava com o Biel. Biel, você é a herança do seu irmão, você é o legado do seu irmão. Ele disse, ah, eu acho que vou parar de jogar bola. Eu disse, ah, eu acho que não. É hora de você tomar decisões precipitadas. Claro que qualquer que seja a decisão se respeita, mas eu acho que você é o legado do seu irmão e você deve prosseguir, de certa forma, a carreira do seu irmão, como o Rafael faz muito com o Marquinho, né? E aí eu, lembrando, né? Porque quando morre um jovem, no ápice da sua carreira, como é o caso do Bernardo, é inevitável para mim não lembrar de dois grandes amigos, o Marquinho, dois pessoas que tinham até uma ligação até mais forte do que a que eu tinha com o Bernardo, o Marquinho e o Suyan, né? Então, eu lembro do Suyan, lembro do Marquinho, lembro do nosso querido Bernardo Ribeiro, três grandes para jogar uma boa pelada. O Suyan não era bom de bola, não, mas o Suyan roncando o motor e os dois batendo lá, uma boa pelada lá no céu. E para treinar esses três, nosso grande Maduro. São perdas sucessivas, né? Mas há uma diferença entre uma e outra. A do Bernardo nos pega de surpresa, me pegou de surpresa e a todos nós, e tem a questão que o Vinícius se referiu bem, do jovem, né? O Maduro foi um homem vivido, um homem que experimentou muitas coisas nessa vida, um homem que não escondia as suas emoções e que tive a grande sorte de homenagear aqui no Esporte TV Zoom e de entrevistá-lo algumas vezes, mesmo não estando em atividade. Então, eu quero mandar um abraço também para a família do Maduro, Dário Maduro, que foi jogador de futebol, campeão com a seleção friburguense de futebol, campeão pelo Friburgo, campeão por onde passou também como técnico de futebol, um técnico que traz várias lendas e várias histórias engraçadas e um homem que jamais escondeu as suas emoções. Toda vez que o Maduro vinha aqui no programa, ou seja, para comemorar o aniversário meu, para comemorar o aniversário do Esporte TV Zoom, para dar entrevista ou para ser homenageado, ele chorava em todas as ocasiões. Chorava até sorrindo, ele chorava. Então, Maduro, meu mestre, um beijo grande para você, mas a minha despedida para o Maduro é absolutamente serena de quem realmente descansou e descansou em paz. E que o Bernardo também possa descansar em paz e que todos nós possamos prosseguir, seguir os legados que essas pessoas nos deixam e essas marcas que também fazem no nosso coração. Agora, é aquela coisa que a gente diz para o destino. Se acham que eu vou aprender a me despedir das pessoas, isso eu me recuso a aprender. Eu vou continuar tendo dificuldade em dizer adeus. A Estam Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Estam. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Estam em uma loja bem perto de você. Acesse estam.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Estam. A confiança é o nosso segredo. Ventura Broker. Qualidade dos produtos Nestlé, bem perto de você. Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição. Ventura Broker. Em Nova Friburgo, atendendo a 26 municípios com logística especializada. Pronto e equipe treinada com qualidade nas entregas. Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda. Há 47 anos na região. Ventura Broker. Paixão por distribuição. Não é fácil não. Não é fácil, mas temos que seguir. E, claro, sem esquecer as pessoas que realmente nos marcaram e que ficam para a gente para sempre no coração. Deixa eu chamar aqui o Serginho. Serginho que hoje é meio inapropriado do tênis, que é vermelho e preto. O relógio é vermelho e preto. Não vou perguntar quanto é que você acha que eu vou perguntar quanto é que eu não vou perguntar, não. Não tem preto e vermelho. Até o óculos dele, rapaz. Até o óculos dele é preto e vermelho. Você é o típico fanático, é isso mesmo? Cara, boa noite, boa noite a todos. Primeira vez que eu vou te entrevistar, hein? Que coisa, hein, rapaz? Primeira vez, foi um prazer. Você já esteve aqui antes no programa, que eu sei. Tive aqui, gente. Isso, é um prazer receber o convite e agradecer já de pronto a oportunidade de divulgar o evento que a gente está fazendo aqui no dia 16. No Aniversário da Cidade, segunda-feira. No Aniversário da Cidade, segunda-feira. É rubro negro, não tem jeito. Difícil andar de alguma coisa sem ser preto e vermelho. Mas é aquele negócio, igual a gente fala, amor à instituição, não ao time. Porque, pô, como eu, brincando com você por trás das cânceres... Fala que eu gosto, fala que eu gosto disso, vai. Eu fui e falei para... Parabenizar o Vasco, vai. Parabenizar o Vasco, pô. Como eu brinco com todo mundo também, que a gente virou cliente VIP de vocês. Não é nem mais freguês, não. Porque, pô, nove jogos sem ganhar, realmente está... A fase de vocês está boa, mas isso aí acaba também. Você está igual o Thiago nas suas bombonieres, viu? Cliente, é cliente. Cliente VIP, cliente VIP. Flamenguista para o Vasco ainda está igual o cliente, está igual o Thiago lá nas suas... Já são quantos bombonieres, gente? Não, são duas, são duas. São duas. Lá no centro, que era da Ventura, que você assumiu e a... Vou fazer três anos. Três anos agora, em outubro... Só tem três anos? Só para mim tinha mais, rapaz? Dá, porque a gente pegou Ventura, sim. Ah, tá. A Ventura já tem três. Eu estou completando dez anos de cidade. São dez anos em novembro de 2006. No caso, dez anos de 2016. E logo em seguida a gente foi para a Presidente Vargas em 2017. Em janeiro de 2017 a gente inaugurou a primeira loja e em 2009 inauguramos a maior, que fica ali na Presidente Vargas, a direita ali. Já muita propaganda para você, viu? Já está bom demais. Já mais, já está bom. Mas me fale uma coisa. Que evento é esse do dia 16 aí, segunda-feira? Olha, quero convidar a você, ao Thiago, a todos que estão aqui presentes e todo mundo que está assistindo o programa. Então, dia 16 a gente vai estar recebendo aqui, no aniversário da cidade, dos seus 198 anos, a gente vai estar recebendo o Flamaster, um evento beneficente, com um quilo de alimento não perecível, às três horas da tarde, no estádio Eduardo Guilherme, que era também aproveitar o ensejo e agradecer ao Siqueirinho e ao Wagner por terem aberto as portas do Friburguense para a gente fazer esse evento, pois ficaria meio difícil fazer em outro lugar para que se possa arrecadar alimentos. Toda a doação que a gente conseguia, a gente está planejando aí de 3 a 4 mil quilos de alimento, praticamente 3 mil a 4 mil pessoas, e todos esses alimentos vão ser entregues no Comitê de Assistência Social da Cianf. Legal. Por que o Comitê de Assistência Social? Hoje o Comitê tem um estudo que sabe qual é a necessidade de cada instituição. É uma rede, ela tem a rede, ela sabe. Então, se ela tem, se no laje está sobrando um produto, a outra creche está faltando isso e tal, eles estão fazendo intercâmbio. Então, todos esses produtos vão ser entregues neles, para que eles possam justamente fazer essa divisão e que fique todo mundo satisfeito. Como eu falei, é aniversário da cidade, é um presente da gente, a gente está organizando a Doce Mania e também o Friburguense, com a pessoa do Siqueira. Quero fazer um agradecimento a todas as empresas que estão patrocinando, são 25 empresas. Legal. Podendo receber mais também, a gente está vendendo cotas de patrocínio. Então, quem quiser patrocinar tem direito a indicar um jogador para poder jogar, que é uma coisa que vai ficar na história. Eu tenho certeza que você, não sei se você joga alguma coisa, joga? Joga. Só profissionalmente. Eu não sei se joga, mas, tipo assim, se fosse... Mas nessa doação eu daria a doação aí. Não, então, e é interessante... A doação do meu talento. Quem é que não gostaria de jogar contra os ídolos, né? Quem vem do Master do Flamengo? Já tem confirmação? Do Master tem o Júlio César Urigheller, tem o Adilho, o Andrade, eu não sei se vem, que a gente teve agora sábado no CFZ com ele e ele sentindo a perna agora, não sei se é miguezão, né? Porque tem aquele miguezão de botar a mão para o panturrilho, de repente o Andrade está correndo. Mas vem o Rondinelli, vem o... Vem não, porque o Adriano já está aí. Eu acho que só pelo Rondinelli, pelo Urighelli já está válido. Muito legal. Já está válido. O Adilho também, né, cara? É um camarada, é uma pessoa que agora a gente pegou uma certa amizade de um jeito ou de outro, de que a gente está tratando esse evento e tal, e é um camarada que recebe a gente, pô, na melhor maneira possível. Então, nada melhor do que o Friburguense, como eu estou falando, não é um evento para o Flamengo, não é um evento para o Friburguense, não é um evento para a empresa, para a Doce Mania, para os patrocinadores. E sim um evento de presente para Nova Friburgo, 198 anos, e também para as instituições. E o jogo vai ser o quê? Dois tempos? Dois tempos, 90 minutos. De quanto? Ah, vai ser dois tempos? Essa rapaziada vai conseguir jogar 90 minutos? Pô, cara, os caras estão... O Friburguense está melhor do que a gente, mano. É Flamengo versus Friburguense? Flamengo versus convidados. Ah, convidados. Aí a gente vai ter gente do Rio, eu convidei o cantor João Gabriel, talvez venha também, está vendo a agenda. O Sávio ficou de vir, mas talvez não chegue a tempo, porque ele está no Real Madrid lá, eles estão fazendo uma clínica do Real Madrid aqui agora, vão expandir também pela cidade, e a gente está convidando vários atletas e artistas. Não sei quais que vão vir, porque também está muito em cima, segunda-feira agora, e para a gente é feriado, porém, para eles é dia normal, porque segunda-feira é complicado. Se fosse do Rio, seria melhor. Principal, agora é só assim que o Flamengo goleia, hein? Máster do Flamengo contra convidados, artistas, Serginho... Eu tenho os dois juntos já. Aí é mole, goleia, rapaz, só assim mesmo para o Flamengo ganhar, hein? Vou botar o Vascaíro lá só de ruim para falar assim, ó, pô, perdi para o Flamengo. Só assim para ganhar. Vai ser o jeito, vai ser o jeito. Mas está certo, então, segunda-feira, dia 16 de março, aniversário da cidade, 3 da tarde, estádio Eduardo Guine, leve pelo menos um quilo de alimento não aperecível. Se quiser levar mais de um quilo... Ótimo, ótimo, ótimo. O problema pode levar também. Pode levar. O que eu falo, Anderson, é justamente isso. Se não está muito bom para a gente, tu imagina para quem precisa da gente. Então, as doações aqui na cidade caíram muito e esse evento é um evento justamente para se fazer isso, para a gente poder arrecadar, para dar um upzinho nas doações aqui da cidade. Perfeito, legal, bacana. Está convidado aí, está feito o convite. Parabéns, Serginho, pelo trabalho, pela dedicação aí à cidade, às pessoas da cidade, especialmente falando. Tenho certeza que o evento será um grande sucesso e prepare outras novidades aí. Com certeza. Estamos juntos, como a gente fala. Se é para o bem da cidade, a gente pode se movimentar, unir. E é para o bem, pode ter certeza que a Doce Mania vai estar junto. Agora faz o que eu mais gosto, que é quando os rivais reconhecem a supremacia do gigante da colina. Pô, cara, vou fazer o seguinte, olha. Vou te convidar para assistir jogo no domingo, porque agora não tem mais jogo na segunda-feira de vocês. Ah, está certo, está bom. Vai, vai, vai. Obrigado, Serginho. Um abraço, a gente vai um rápido intervalo. E, mole, abusado, rapaz, está vendo? A gente volta já, já. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerar, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Copa Uni, que é uma extensão aí já dos Jogos Universitários do Junfri. Vem cá, ô Malharde, vem cá, Ian. A gente tem pouco tempo aqui para falar, mas que bacana, hein? Vocês estão falando, ô Vinícius, que você está longe. Vem ficar aqui comigo também, Vinícius. Como que está aí a competição? Começou já nesse final de semana, né? Isso, começou no dia 30 de abril e dia 1º de maio. A gente deu uma pausa agora para o Dia das Mães. Estamos retornando agora ao dia 14 e 15 de maio, com as semifinais todos no dia 14 e as finais no dia 15 de maio. Onde acontecem? Os ginásios Adhemar Ferreira Combat, ali em cima da Vexpressa, né? Galaria que é um bom ginásio, né? Quem participa? Todas as seis universidades de Nova Friburgo, né? Unopar, Estácio, Cândido Mendes, UF, Cefete. Só de Friburgo? Isso, só de Friburgo. Porque o Junfri virou... Virou um regional, né? Virou um regional quase estadual. Exatamente. Esse campeonato é exatamente para a gente movimentar mais ainda a cidade aqui, uma competição só entre as faculdades da nossa cidade, para que a gente consiga estar fomentando esse valor do esporte dentro dos universitários também nesse primeiro semestre, já que o Junfri é um evento com um renome muito grande na região serrana toda e acontecendo no segundo semestre. E serve de preparativo também, né? Com certeza, com certeza. Para a equipe de Friburgo ficar mais fortes aí. E algumas modificações no regulamento para essa competição, né? Por exemplo, a exclusividade para alunos participarem, não mais ex-alunos, exatamente para forçar uma renovação dentro das faculdades, que a gente crie cada vez mais atletas aí dentro das nossas faculdades. Você faz a parte do esporte e o Ayan faz a parte da festa. Vem para cá, Ayan. Ayan hoje está meio gripado aí, ele vai ficar do stand-by hoje. Que onda, hein? Que onda, né? Não está falando, não. Mas ele é sócio comigo em toda a parte da festa. Eu fico um pouquinho mais... Então fala você mesmo da parte da festa. Tem festa sexta, sábado e domingo? É, exatamente. Homens entram, homens entram por trás, mulheres entram pela frente. Isso é um dos atrativos nas nossas festas da Copa 1. A gente vai ter... Em toda? Não. Essa aí é contigo, você que responde lá. É só na entrada? É só, é? A gente vai ter festa na Copa 1 mais um na sexta, no sábado e no domingo, que é véspera de feriado. Então, final de semana repleto de atividades aí para a galera do Alfre Burgo, o pessoal gosta da noitada. Várias festas temáticas com atrações diferenciadas, DJ de renome do Rio de Janeiro, chopada com cerveja liberada. Então, o pessoal que quer se divertir aí tem bons atrativos nesse final de semana. Festa sexta-feira 13, sábado e domingo. Domingo, inclusive, com chopada, se bebê não dirija. Beba com moderação, eu sou obrigado a dar o recado. Israel Lacerda é uma das... Adoro Israel Lacerda, acho ele muito bom, gosto muito. Esse Samuel MK aqui é o Emerick? Isso, essa mala vai cair, né? Tá velho? Não sai de moda. Não sai de moda, não sai de moda. É muito bom. Rapaz, Saulo, tem dois caras da noite de Friburgo. Saulo, Emerick e o Rodolfo, né? Olha, desde que eu sou, rapaz, desde que eu nem podia entrar nas festas, né? Que carteirinha de identidade meio estranha, né? Desde essa... Nunca fiz isso, não, tô de brincadeira. Mas desde essa época que eles já estão na noite de Friburguense. É, tô de brincadeira, claro, é, sensacional, pô. Tá sempre presente nos nossos eventos, é residente nos meus eventos, tanto na Copa Úni, quanto no Junfri, ele tá... Apesar de ser vascaíno que a mala dá nada, mas faz parte. Parabeniza o Vasco, vai, Malhar, vai, parabeniza o Vasco, Malhar. O Vinícius que não sai dá mais um, né? Tá lá sempre, nunca vi. É, enquanto você carrega a tocha olímpica, ele carrega outras coisas, viu? Vamos ao rápido intervalo. Eu quero saber desse negócio da tocha olímpica também. Vamos ao rápido intervalo, a gente volta já. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos de última geração. Além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001. Agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Freelab. A qualidade bem analisada a todos os dias. Neste 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nesta hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. O tempo que você fala em outra oportunidade aqui, vai carregar a tocha mesmo, já está certo, né? Dia 30 de julho. Está certo. Hoje, o Malharde, todo mundo envolvido no mundo do esporte, né? E não só as pessoas envolvidas no mundo do esporte, estiveram na despedida do nosso grande Bernardo Ribeiro, que esteve aqui na semana passada. Coloca as imagens já aí, na homenagem que nós preparamos ao Bernardo. Também vocês vão ver o vídeo de casamento dele, que a gente captou lá nas redes sociais. E o Bernardo, que é aquilo aí que vocês estão vendo mesmo, né? Esse sorriso fácil, esse garoto solícito e que vai deixar realmente muita saudade. A pior coisa é a gente ficar vendo animais, sabia? Eu fico... É emocionante, né? Porque você vê o movimento... Desculpa até te interromper, porque é muito emocionante mesmo ver um amigo. A gente que está junto, trabalhando no Friburguense com ele agora. E essas imagens aqui é muito forte. Uma saudade que vai ficar marcada para sempre. Um garoto muito bom. E essa cena foi hilária, porque é o que eu gostaria de fazer agora, viu? Ele levantou para se despedir, eu falei, volta aqui, rapaz. Por acaso, foi o último encontro também. Foi muito difícil. Nós estamos de dois mundos completamente diferentes. Nós falamos dois mundos completamente diferentes. Mas, quando você se amece com alguém, nada é impossível. E a distância não importou. E nós começamos uma história de amor juntos, com o tempo de vida a vir. E aí Se inscreva no canal. 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 Mas quando é amor, quando as pessoas se amam, não importa de onde é, de onde veio. E quando tem que acontecer, simplesmente acontece. O amor é assim. Não tem idade, não tem lugar, não tem nada. Quando é pra acontecer, acontece. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.